E aí, Cadu? Como é que você está? Tudo bem, cara? Muito prazer, cara. Quem apareceu em Interlagos no fim de semana da Superfinal BRB foi o Cadu Campos, um pequeno grande fã do automobilismo da Fórmula 1 e da Stock Car. Cadu, curtiu esse fim de semana aqui? Foi muito legal, cara. Ver os pilotos de perto, ver os carros, tirar foto, foi muito emocionante, foi muito legal. Você conhece o Interlagos, esteve aqui, conheceu o Lewis Hamilton, ficou amigão do Lewis Hamilton aqui. Agora você conheceu todos os pilotos da Stock Car. Como é que é a galera? De quem você gostou mais? Quem você conheceu? Eu conheci o Galide, o Thiago Camilo, foi um monte de gente. Ganhei camisa, ganhei boné e são muito legais, assim, são pilotos muito legais. Conheci o Felipe Massa, o Júlio Campos, foi muito legal. Pois é, você conheceu o Felipe Massa numa ação, em conjunto com a Play for a Cause. Ele ganhou uma promoção da Play for a Cause, parceira da Stock Car, e veio aqui para os boxes da equipe Lubratis Podium. Conhecer o Felipe Massa, passar um dia aqui, acompanhar o Qualify e conhecer o Massa é outra coisa, né? Ver um piloto de Fórmula 1 de perto aqui, competindo na Stock Car, é um negócio diferente. É, é um negócio de ver se o ídolo de perto é muito mais diferente do que ver pela TV. E a gente acabou conhecendo o carro, os carros passam na maior velocidade. A tanto que a gente tentava falar, o carro passava. E aí a gente tinha que esperar o carro passar para poder falar. Aí a gente viu o chefe da Lubratis falando com os pilotos. Foi muito legal, foi divertido. O que eles falam lá no rádio? Qual é a melhor volta, como é a estratégia para fazer da melhor volta, quantos segundos ele está atrás de algum outro piloto que está na frente. para tentar montar suas estratégias ali, para fazer uma grande classificação, uma grande corrida. Sobre o carro, o que te impressionou mais no carro da Stock Car? O que mais me impressionou, na hora que apertou o botão Start e o negócio foi ali quase vibrando. Ligou o motorzão ali? Ligou o motorzão e o negócio era alto. Já deu vontade de voltar? Já, já está dando muita vontade. Então volte aqui que você sempre será muito bem-vindo aqui a Stock Car, aqui aos boxes da Stock Car. Nosso amigo Cadu Campos, que chegou aqui a Stock Car numa parceria com a Play 4 Cause. Então fica ligado também no nosso feed, no Instagram, nas redes sociais, que a gente tem muitos leilões bacanas da Play 4 Cause. E você pode aparecer um dia também aqui nos boxes da Stock Car. Cadu, abração. Até a próxima, hein? Até a próxima. Valeu. Valeu. Ganhou. Ganhei, pô. Ganhei. Você deu sorte, cara. Obrigado. Eu ganhei o poder. o campeão. Yes. Se inscreva no canal e ative o sininho.